Tá aí, Oasis, com Stop Crying or Heart Out, e ó, é o seguinte... Esse espaço pra discutir ideias... ... transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E às 9h20, assista ao capítulo inédito de Esperança. Antes de votar, lembre-se, em toda campanha, Ciro foi o único a vencer Lula em simulações do segundo turno. Pense nisso. Domingo você vai escolher o próximo presidente do Brasil. Ciro, Lula, Garotinho, Serra. Um bom presidente não promete o que não pode cumprir. Tem que estar preparado para ser presidente. Tem que ter experiência para enfrentar a crise. Ciro Gomes. Preparado, competente, experiente. Hoje estamos terminando uma fase da maior importância pra toda a população brasileira e principalmente para os nossos filhos e netos. Por isso, eu gostaria de poder conversar com você uma conversa olho no olho, analisando, do meu ponto de vista, cada uma das opções para a sua decisão soberana na hora de votar. Na minha opinião, votar no Serra é continuar com o desemprego, a miséria e o Brasil de joelhos diante do capital internacional. Votar no Lula é até um ato compreensível de revolta. Mas o Brasil vive hoje um momento de crise que também, na minha opinião, nem Lula, nem o PT têm condições ou projetos para administrar. O garotinho pode até seduzir pela inocência e até gaiatice das suas propostas. Tudo por um real, leilão do salário mínimo. Mas são promessas eleitoreiras muito longe da responsabilidade de quem pretende conduzir um país complicado como o Brasil. José está sem emprego, sua filha sem comida. Por isso, seu filho saiu da escola e agora pede as molas como o irmão Antônio e o primo João, que sustenta o pai doente. Este é Marcos, amigo de João e irmão de Vicente, que não está mais nas ruas. Ele morreu de dengue. Esta é a história de milhares de crianças. Elas ainda não podem votar, mas você pode. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, e vou com o Ciro, quero mudar meu Brasil. Quero agradecer com muito amor aos meus filhos, Ciro, que está viajando, o Yuri e a Lívia. A falta que eu senti de vocês e a minha ausência do seu lado nesses meses todos de campanha foi diminuída pelo carinho e pelo respeito que recebi do povo brasileiro por onde eu andei. Mas é a vocês que eu presto a minha homenagem ao Brasil do futuro que vocês representam. Quero agradecer a minha mãe, Maria José, que eu sei que sofreu muito nessa luta toda, que tanto trabalhou como minha cabo eleitoral no Vale do Paraíba, em São Paulo. Queria agradecer a uma pessoa muito importante para a minha vida, minha amiga, minha mulher, minha companheira de todas as horas, Patrícia, que junto comigo, todos os dias agradecemos a Deus por termos enfrentado tanta tempestade e nos sentirmos cada vez mais fortes. A você, brasileiro, que já está conosco, continue firme. Nós vamos ao segundo turno com a sua ajuda e o seu voto. E a você que se afastou porque ficou inseguro com essa série de mentiras que inventaram contra mim, peço ainda uma vez que pense um pouco mais antes de finalmente decidir. Pergunte uma vez mais a quem me conhece. Procure saber um pouco melhor e volte. para a gente juntos fazer uma mudança segura para o nosso país. Brasileiros do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Nordeste, onde está o meu querido Ceará e o povo a quem eu tanto devo. Muito obrigado por tudo. E até o segundo turno, com a graça de Deus. Eu também queria agradecer o carinho que a gente recebeu durante toda essa caminhada. Obrigada. Um beijo. 23! Chame os amigos, junte os colegas, reúna a família e vá votar. Votar sem medo, votar com esperança, votar Ciro presidente. Tem que saber o que faz e mostrar que é capaz, tem experiência. Aperte o 2, aperte o 3 e confirme. O futuro do Brasil agradece. Eu voto Ciro para presidente. É Ciro Brasil. Você que acompanhou o horário eleitoral sabe que a nossa campanha foi limpa, sem ataques, sem agressões. Fizemos uma campanha de propostas para mudar o Brasil. Quero reafirmar meus principais compromissos com você. Aumentar o salário mínimo para 280 reais em 1º de maio de 2003. Defender os aposentados, os funcionários públicos. Acabar com o privilégio dos banqueiros. Fortalecendo o setor produtivo, a indústria, o comércio, a agricultura, para gerar mais empregos. Hoje, estamos diante de uma grande chance para mudar o Brasil. Você que ainda está indeciso ou pensando em outro candidato, reflita e compare a sinceridade, a coerência e as propostas que cada um apresentou. Faça a sua reflexão e me dê uma chance. E você que já decidiu votar em mim, ajude a multiplicar o seu voto. Com o seu apoio, vamos chegar ao 2º turno. Vamos provar que a verdade é mais forte que a força do dinheiro. Eu quero dedicar este último programa, do 1º turno, a todos os brasileiros que amam este país. E querem ver o Brasil independente. Um país mais justo, solidário e de paz. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o Brasil. E até a vitória. O povo que trabalha, o povo que vive em contigidade, vai botar a clareza que ajudar o Brasil a morar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. O Brasil justo. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa história. Garotinho, garotinho. PSDU. Hoje tem mais um debate, do qual foi excluído quem está contra o FMI. Mas apesar do boicote da mídia, o PSTU se orgulha de ter dedicado sua campanha à construção do plebiscito da Alca e a discutir a verdade com você. Os outros candidatos, inclusive Lula, aceitaram um acordo com o FMI que vai piorar a sua vida. O PSTU estará com você em toda a luta contra esse acordo, seja quem for o futuro governo. Agora é hora de fortalecer uma alternativa de esquerda, de dizer não a Alca e o FMI. Vote PSTU, vote 16. A mudança que você deseja e merece, virá com mobilização popular. Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada, que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada. Atenção Brasil. Começa agora o programa Lula Presidente. Este é o último programa do primeiro turno. E neste momento, convidamos você para uma viagem no tempo que começou 13 anos atrás. Nas duas eleições seguintes, apesar de não ter chegado à presidência, o PT não parou mais de crescer. Lula, acumulando ainda mais experiência política e administrativa. Lula também não parou mais. Viagens, debates e conferências internacionais na França, Alemanha, Portugal, Cuba, Estados Unidos, Rússia, China e Japão deram a Lula uma outra dimensão. Durante todo este tempo, ele acumulou enorme experiência e notável conhecimento. E é com a experiência e a maturidade de quem administra com sucesso 186 prefeituras e 5 governos estaduais que Lula e o PT chegam a esta primeira eleição presidencial do século XXI. Está chegando a hora. Agora só faltam poucos dias para as eleições. Durante todos esses programas eleitorais, vocês viram. Tenho falado exclusivamente dos meus projetos para o novo Brasil. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Quero apenas conversar com as mulheres e com os homens do Brasil, que estão quase votando em mim, mas que ainda não se decidiram. Vejam, a essa altura existe praticamente três tipos de eleitor. Os que já votam em mim, e eu agradeço a confiança. Os que estão votando em outros candidatos e que merecem de mim o mesmo respeito. E aqueles que estão quase, quase se decidindo a votar em mim. Vejam, meus amigos e minhas amigas quase Lula. Sei que vocês também querem a mudança do nosso país. Sei que vocês compreendem a necessidade do Brasil ter um governo que vai se preocupar com o desenvolvimento, com o futuro. Mas que não vai esquecer os pequenos, os mais fracos, os famintos, sempre tão esquecidos. Eu preciso do seu voto de confiança. E sinceramente, eu mereço essa oportunidade para a qual tanto me preparei. Veja, minha amiga quase Lula. Do mesmo modo que você deveja ser feliz, e não quase feliz, o Brasil precisa de uma mudança, e não de quase uma mudança. Porque temos que enfrentar uma crise, e não uma quase crise. E você precisa de um emprego, e não de um quase emprego. Não é verdade? Tenho hoje um grande apoio para governar o país. Dos empresários, dos sindicatos, dos maiores economistas, de dois ex-presidentes da República, Itamar Franco e José Sanei. De políticos de todos os partidos. De importantes lideranças à Força das Armadas. Só falta o seu voto. Pense nisso com muito carinho. Até porque, no dia da eleição, não existe na maquininha o botão do quase. E que Deus lhe ilumine. E que Deus lhe ilumine. E que Deus lhe ilumine. Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher. Que tipo de país você quer para ele. Se você não muda, o Brasil também não muda. O candidato do PT, Lula, está em primeiro lugar nas pesquisas. É uma demonstração clara do repúdio do povo brasileiro ao completo desastre que foram os governos de FHC e dos partidos patronais com o PSDB, PMDB, PL, PFL e outros. É um repúdio aos salários de fome, ao desemprego de milhões, à miséria e à exploração no campo e na cidade. Porém, um governo Lula não vai mudar esta situação. Lula está trazendo de volta todos aqueles que o povo já repudiou. Grandes empresários exploradores do assalariado como José Alencar e políticos desprestigiados como Sarney, Coércia, Milton Cardoso, Itamar Franco e muitos outros. Além disso, já declarou que vai pagar a dívida externa que estrangula o desenvolvimento do país e impede a melhoria das nossas condições de vida. O PCO chama os trabalhadores a votar contra tudo isso e a favor de um programa que atenda aos seus interesses e aos de todo o povo brasileiro. Os companheiros e amigos operários, unidos vamos todos dar as mãos. No dia 6 não esqueça do refrão, quem bate cantão, bota no patrão. Os companheiros e amigos operários, unidos vamos todos dar as mãos. Direito de resposta concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral no programa do PSDB por acusações inverídicas feitas por José Serra ao presidente do PT, deputado José Dirceu. Tentando atingir Lula, o candidato José Serra me escolheu para a vítima de um dos mais grosseiros ataques dessa campanha. No seu programa, Serra usou técnicos de montagem de imagens, tentando fazer o eleitor acreditar que eu teria sido responsável por uma agressão sofrida pelo então governador Mário Covas numa manifestação de professores em São Paulo. O que é um absurdo. Diferenças políticas à parte, as relações de Covas comigo e com o PT sempre foram respeitosas. Tanto é que poucos meses depois, ele participou ativamente da campanha de Marta Suplicy do PT à Prefeitura de São Paulo. O que nos cabe nesse instante é decidir, em nome da ética, se somos capazes de fazer com que a Marta seja eleita prefeita da cidade de São Paulo. A Marta não é apenas a candidata, é a candidata de todos nós, é a candidata de São Paulo. No programa Roda Viva, Covas elogia o deputado José Genuíno, hoje candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Eu conheço um político da melhor qualidade, chama-se Genuíno. Na inesquecível campanha de 89, Mário Covas, ao lado de Lula, contra Collor. A nossa contribuição hoje não é apenas para que o PT ganhe a eleição, é para que a democracia continue avançando. Muito bem! O PT, por sua vez, apoiou Mário Covas tanto na sua eleição quanto na sua reeleição ao governo de São Paulo. É lamentável, portanto, que acusações absurdas como a que sofri ainda aconteçam. Esperamos que, brevemente, fatos como este passem a fazer parte apenas do passado, pois é exatamente por coisas assim que hoje o Brasil inteiro quer mudanças. A coligação Lula-presidente está dando uma lição de democracia e de respeito. Está fazendo uma campanha eleitoral limpa, educada, travada no mais alto nível das ideias e propostas de governo. Por tudo isso, se ganhar a eleição, Lula terá vencido não apenas como articulador político, terá vencido também como líder capaz de levar a política brasileira a um novo patamar ético. Faltam quatro dias para a eleição. E o passo que o Brasil vai dar neste domingo deve ser um passo à frente, e não um passo em falso. O Brasil deve escolher o seu futuro, e não simplesmente deixar para ver aonde a sorte vai nos levar. Vinte dias de campanha no segundo turno, com dois ou três debates, podem evitar quatro anos de interrogações. Todos nós brasileiros queremos mudança, e vamos mudar. Mas é bom ficar claro, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, para onde estamos mudando. Para onde estamos indo? Quem vai conduzir essa nação? Quem vai pôr emprego em minha mão? Quem vai garantir essa mudança? Quem vai acender nossa esperança? Quem vai mudar o que nós precisamos? Sem perder o que já conquistamos? Quem vai me ajudar a ser feliz? Quem vai transformar esse país? Boa noite. Ninguém assumiu compromissos mais claros com o Brasil e falou mais franca e detalhadamente sobre suas propostas do que José Serra. Logo nos primeiros programas, ele falou sobre as diferenças entre o governo dele e o atual governo. O meu governo será bem diferente do atual em duas coisas. No emprego, pois todos os ministérios vão atuar para criar empregos. E no combate à violência, com o Ministério da Segurança Pública agindo diretamente nos estados. Ninguém falou tanto e explicou com tanta seriedade como e onde gerar empregos quanto José Serra. Hoje é a segunda vez. Para criar oito milhões de empregos, José Serra vai fazer o Brasil crescer 4,5% ao ano em média. E incentivar as áreas que podem gerar mais empregos. Agricultura. Investir mais na agricultura familiar e na fruticultura irrigada. Turismo. Divulgar mais o Brasil no exterior e aumentar de 5 milhões para 9 milhões o número de turistas. Construção civil. Ampliar programas de habitação e fazer obras de saneamento e infraestrutura por todo o país. Saúde. Ampliar programas como saúde da família, reformar hospitais e investir em saneamento básico. Educação. Aumentar o acesso às creches, pré-escola, ensino médio e o tempo de permanência nas escolas. Na questão da segurança, outra grande preocupação nacional, José Serra foi bem claro em seus programas e suas propostas. Criar o Ministério da Segurança Pública. Criar um Banco Nacional de Informações, inclusive com digitais de criminosos. Criar a Polícia Federal Fardada, para cuidar das fronteiras por onde entram drogas e armas modernas. Criar 100 mil vagas em prisões. Colocar os presos para trabalhar. Reformar e construir presídios de segurança máxima. São de José Serra as propostas que mais se destacaram nesta campanha. Criar a rede Quero Quero de creches e pré-escola, para garantir tranquilidade para as mães trabalhadoras. Criar o Passaporte da Terceira Idade, que vai dar acesso gratuito em transportes e desconto na compra de medicamentos. Criar a Lei do Leite, garantindo leite natural na merenda escolar. Levar os projetos da Rede de Proteção Social às periferias das grandes cidades. Hoje eu quero agradecer a grande atenção que eu tive nesta campanha de todos os brasileiros e brasileiras. Das pessoas que votam e das que não votam em mim. E de todas aquelas que ainda não se decidiram. O Brasil me ensinou muito nesta campanha. E se eleito for, quero governar ouvindo o povo. Porque ele é o mais sábio e o mais sincero dos conselheiros. Boa parte da minha vida eu passei no exílio. Lutando para que a gente tivesse o direito de votar. Por isso, ver o Brasil e das urnas é algo que sempre me toca de perto. Nós lutamos muito por isso. Neste dia 6, o futuro e os sonhos do Brasil vão estar nas suas mãos. Eu caminho para estas eleições com a convicção de que estou fazendo a minha parte. Percorri o Brasil de ponta a ponta. Mostrando os meus planos de mudança, mudança segura para o nosso país. E pedindo seu voto. Eu não prometi nenhum sonho impossível. Tudo que eu tenho me comprometido, gerar empregos, aumentar o salário mínimo, cuidar da segurança, ampliar os programas sociais, para as periferias das grandes cidades, para todos os municípios do Brasil. Tudo isso eu vou fazer e vai melhorar e muito a vida das pessoas. Eu convido o Brasil a votar num programa de governo. Onde os números dão credibilidade às palavras. Porque sem números, sem dizer como, as propostas são só promessas que jamais se realizarão. Eu peço o seu voto para dar a você, aos seus filhos, aos seus netos, ao meu neto que vai nascer em janeiro. Um Brasil de crescimento, de oportunidades. Eu quero lembrar que no dia 6 de outubro, o dia da votação, é um domingo. Domingo é um dia que a gente descansa, faz planos. Domingo é um dia de fé. Já a segunda-feira é o dia da realidade. É o dia de concretizar os planos, os sonhos, para que eles não virem da ilusão. E é por isso que eu peço o seu voto. Porque eu me sinto preparado para compreender o que os brasileiros sonham no domingo. E para trabalhar a cada segunda-feira, para tornar estes sonhos realidade. A mudança é azul, a mudança é a cor da cedo, a mudança é ter salário, a mudança se chama em treco. A mudança é de norte a sul, a mudança é sonhar, a mudança é ter salário, a mudança é ter salário, a mudança se chama em treco. Trabalho, trabalho, trabalho! A mudança é a cor da cedo, a mudança é a cor da cedo. Eu queria dizer a partir de mim, que o meu candidato, o candidato do meu partido, o senador José Serra, é o melhor candidato, é o homem mais preparado, mais capaz de fazer salário. Ele é o único candidato capaz de gerar os 8 milhões de empregos que nosso povo tanto precisa. Se o Mário Covas estivesse aqui, eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo, lutando pelo Serra e votando no Serra. A mudança é sonhar em treco, a mudança é ter salário, a mudança se chama em treco.